Tiago, inscrito aqui do canal, sugeriu que tivesse aulas sobre timbrar os instrumentos. Eu tenho duas dicas super importantes pra guitarra. Seguinte, primeiro de tudo, menos é mais. O que eu quero dizer com isso? Se você quiser, assim, mais grave, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Aumentar o grave do seu amplificador, não é mesmo? Então, não. Diminua o agudo, ok? Se você tirar uma frequência, consequentemente a outra frequência vai se sobressair. Então, vamos supor aqui, ó, que eu tenho... Essa progressão. É melhor, né? Outra coisa legal é o seguinte. Dependendo da posição que você paleta aqui, você vai controlar o seu grave, médio e agudo. Exemplo, se eu quiser muito agudo, eu faço perto da ponte. Agora, se eu quiser mais grave, eu faço mais perto do segundo captador.